Oi, não, estou indo para aí, 5 minutos eu chego. Tá ok, tchau. Seu carro precisa de peças e acessórios em geral? Faça uma parada nas Top Car Autopeças, que tem toda a linha leve, Fit, GM, Ford, Volks, utilitários e importados. Nas Top Car você encontra lubrificantes, suspensão, filtros, elétrica, baterias moura e silenciosos Mastra. Estes com um ano de garantia. Faça uma parada na Top Car. O seu carro recebe o cuidado que precisa de gente que atende com o carinho que você merece e já conhece. Top Car, Avenida Deputado Carlos Firmo, 123, Cidade Nova, telefone 3824 7070. Top Car Autopeças, um novo conceito em soluções automotivas. Parou, andou. Direção Brito e Leite. Péronida Deputado Carlos Firmo, 123,000. E aí E aí Obrigado.